Música Equipe de ciclismo AFC de Roma Hoje um programa com uma conotação muito especial Pois hoje, como vocês já sabem, é o dia dos avós Os nossos avós são os responsáveis Por manter viva a nossa identidade O nosso folclore Os conhecimentos ancestrais que são passados de geração a geração Os nossos avós, muitas vezes esquecidos Mas muito importantes na constituição da família Pois os pais dos nossos pais São os pilares de sustentação da família Do conhecimento Da cultura interna dessa microssociedade que nós sabemos que é a família Então, como as crianças são a esperança da renovação Os anciãos constituem a experiência e a perpetuação da história Então, eu vou aqui no ar fazer um agradecimento aos meus avós já falecidos O senhor Ciro Rec e a senhora Carolina Zanotti Os pais da minha mãe, os meus avós E o senhor Álvaro Broilho E a senhora Rosália Radaeli Os pais e a mãe do meu pai Então, saudando Saúdo a todos os avós de Farropilha E a todos os avós que porventura Nos verão e nos ouvirão aqui nesse programa de hoje Então, comigo também tem um amigo Um amigo de longa data Uma pessoa formidável Uma pessoa simples Uma pessoa com conhecimento de grande profundidade Que a continuação já Vocês virão e terão conhecimento do que eu estou falando O nome dele é Gustavo do Espírito Santo Ele é diretor espiritual e presidente do Instituto Espiritual Xamânico Céu de Cosme Damião Seja muito bem-vindo, Gustavo Muito obrigado É uma satisfação enorme tê-lo aqui comigo E trazê-lo para a comunidade farropilhense que está nos assistindo Então, sinceramente, para mim Trazer esse conhecimento que você tem A comunidade farropilhense é uma honra Então, são assuntos delicados A gente quando viaja Sempre existe uma regra de conduta em viagem Quando nós estamos por fazer novas amizades Existe um ditado que diz Não fale de política e não fale de religião Porque são assuntos polêmicos Porém, eu me atrevi hoje a falar de religião Ou de espiritualidade, melhor dizendo Porque estamos vivendo um momento De exaltação nesse sentido Com a vinda do Papa O representante maior da Igreja Católica Que defende Deus Deus é soberano, como sabem Deus é único Deus é onipotente, onipresente Deus é a origem e a manutenção e a continuidade de tudo Então, na verdade, as pessoas que buscam se encontrar Encontrar e estar mais próximo a Deus Buscam o desenvolvimento da espiritualidade Então, esses são assuntos de muita importância Que nós devemos levar em consideração Numa vida tão dinâmica que nós temos hoje O nosso cotidiano Que muitas vezes não nos permite Nutrir esse corpo O corpo espiritual Já que sabemos que O nosso corpo está composto de três É o corpo físico Que é esse veículo Que nos move O corpo mental E o corpo espiritual O corpo espiritual é de tamanha importância Porque ele mantém a saúde Desse corpo físico E mantém também A conduta A boa conduta Que é Que é de grande importância Que está sendo carecida Nos dias de hoje Então, eu optei por isso Optei por trazer o Gustavo do Espírito Santo É o nome dele de batismo Espírito Santo Então, por casualidade Como dizem que nada é por acaso Ele recebeu esse sobrenome E hoje ele é esse diretor Desse instituto espiritual xamânico E vai dizer para nós O que é o xamanismo De que se trata Já que se sabe Que o xamanismo É a origem da espiritualização Quando os historiadores Eles fazem essas pesquisas Encontram nas cavernas As pinturas rupestres Lá da origem do homem O homem de Nandertal O homem paleolítico Há 20 milhões de anos Antes ainda Do homem sapiens Encontram-se registros De comunicação Então desse homem Com o campo astral Então sabe-se que O xamanismo É a origem Da espiritualidade Gustavo, então fale para nós Um pouco dessa tua experiência O teu conhecimento Passe para mim E para a comunidade de Farropila Boa noite então pessoal Eu vou adentrar Assim Diretamente no xamanismo O xamanismo Ele não é religião O xamanismo é a primeira manifestação Que o homem teve Com Deus Através dos quatro elementos Que são os elementos Da natureza Terra, água, fogo e ar E também Depois com o estudo E com o aprendizado Com o uso de plantas de poder O que são plantas de poder? Plantas de poder São enteógenos Que ligam o homem a Deus São canais São energias Que fazem uma aproximação De Deus com o homem Porque o homem Na verdade Ele se afasta do Criador Então As plantas de poder Elas chegam Como uma ferramenta A você chegar a Deus O seu Deus Não importa Se você chame Deus De Jesus De Allah De Krishna Como você Como você quiser Não importa como Não importa Se você é hinduísta Se você é budista Católico Umbandista Porque o mestre Jesus Ele para Na Umbanda Ele é Oxalá Na maçonaria O grande arquiteto Do universo Que é Deus Na nossa religião católica Que é muito difundida Na nossa região E no mundo Que seria uma das maiores Então No budismo É Buda Então não importa Como você Como você vai chegar Até Deus Ou como vai chamá-lo Isso é o que menos importa Então O que a gente faz O trabalho que eu desenvolvo Já há três anos Já nesse instituto Que é o desenvolvimento Do ser Que é o melhoramento Do ser humano Você se tornar Um pai melhor Uma mãe melhor Um vizinho melhor Um motorista melhor Uma pessoa melhor Para você mesmo Que é Você diminuir O seu ego Você trabalhar O crescimento Do seu espírito O ser Você deixar De procurar O ter Para o ser Você ser Uma pessoa melhor Para você E para os outros A gente faz Muitos trabalhos Trabalhos fortes Intensos Para diminuir O seu ego Diminuir o ego O que é diminuir o ego? É justamente você Se tornar a pessoa Um pouco melhor Menos agressivo Mais tolerante Uma pessoa Uma pessoa Que perdoa Uma pessoa Que consegue Entender Ou ter entendimento Melhor Sobre a vida Uma fraternidade Uma fraternidade Você é uma pessoa Mais correta Tem uma retidão Melhor Então Você Trabalhando isso Nas suas questões Mais íntimas Você melhora Muito Muito mesmo Nós temos As nossas ferramentas Espirituais No nosso instituto Que são várias Na verdade A gente usa muito A bebida sagrada Chamada ayahuasca Que tem vários nomes Chamada de vegetal Iagé Mariri Oasca Existem religiões Que usam Essa bebida Também chamada Como santo daime Que ainda é um tabu O pessoal ainda não vem Não vem assim Aceitando muito Mas A questão é É muito A questão sobre ayahuasca Sobre o santo daime É É uma questão Muito antiga já Então O pessoal Costuma falar Que ayahuasca O santo daime Ou daime Ele é um alucinógeno Mas ele não é Ele é um enteógeno Ele liga o homem a Deus Nós o nosso instituto Usamos para ligar Para você Poder se conectar Com você mesmo Então você bebe Essa bebida É um ritual de concentração São muitas horas Às vezes trabalhos De noite toda Trabalhos de meditação Onde você vai Ingerir uma bebida E ela vai fazer Com que os seus chakras Todos Os seus sete chakras E outros sub-chakras Abram E você Se adentre A você mesmo Você vai Se tornar um profundo Conhecedor De você mesmo Vai descobrir As suas mágoas As suas falhas Vai Ter que liberar Perdão Vai ter que se perdoar Em primeiro lugar Depois perdoar O irmão Porque somos todos Irmãos Não existem Não existem Assim A questão Até no trabalho Chega uma família Lá Para fazer um trabalho Dentro dos trabalhos Irmãos e irmãs Irmãs no lugar Irmãos em outro lugar Separados Porque no momento No momento do ritual É muito íntimo A pessoa Esquecer o mundo Lá fora É uma Imersão Nela mesmo Nela mesmo Isso Uma reforma Que se busca Fazer uma reforma íntima Isso Isso mesmo Vamos Só para A gente Colocando Para os nossos Telespectadores Para te chegar A ser então A ter instituído Esse teu centro Espiritual Isso Por tratar-se então De vegetais Por tratar-se de De plantas Que estão Vai alterar Vai mexer Com os campos De energético Das pessoas É isso Isso passa por todo Um processo Legal Sim Um processo legal Isso Como é que é a história Então para tu chegar A ser então O diretor Para ter esse teu centro Formalizado Quanto tempo de preparação Explica um pouco Para nós Sabermos como é isso Porque é novo para nós Então eu venho Eu venho procurando Espiritualidade há muitos anos Né Muitos mesmo Já passei Pela igreja católica Sei xenoie Umbanda Né Espiritismo Mas eu Assim indo Ia numa igreja Eu ia num lugar Eu ia em outro Mas aí eu não achava Aquilo que eu procurava Porque eu procurava Fora de mim Eu procurava num templo Eu procurava numa igreja Eu procurava numa terreira Procurava dentro De um centro de budismo De um monsteiro Né Mas ali eu não achava Eu fui descobrir depois Que eu tinha que procurar Dentro de mim Mas isso foi depois Então Eu tinha um colega Um amigo Que ele Ele era um bandista Né Aí Ele também não estava Se achando muito Porque O que acontecia Ele não estava conseguindo Chegar nele mesmo Né A gente conversava muito Sobre espiritualidade Um dia ele me fez um convite Que tinha um Um bombeiro Em Flores da Cunha Chamado Vanderlei Mena Que foi Meu primeiro padrinho Né Que é onde eu cheguei Na casa dele Ele me Voltando no tempo Ali Ele tinha me convidado Para fazer um trabalho Ó Existe um trabalho Em Flores da Cunha Um trabalho muito forte Que usa o Santo Daime Falei Santo Daime Não é aquele chá Que tem que tomar Assim É aquele chá Mas ele É forte aquele chá Né É bem forte É Tem que ficar a noite inteira E tem que dormir lá Mas eu vou Eu não posso ir nesse Porque eu tenho uma Uma formatura Que fui convidado Na formatura Mas no próximo eu vou Vai você Depois você me conta Como é Né Aí Fiquei preocupado No sábado à noite Que começava Começava o trabalho Às sete horas Na noite toda Né Liguei para ele No domingo de manhã Telefone desligado Liguei à tarde Né Desligado Na segunda-feira Eu fui entrar em contato Com ele Ele me disse Né Nossa Foi assim Foi a maior experiência Que eu tive na minha vida Ah sábado eu vou Sábado que vem Eu vou nesse trabalho E eu fui nesse trabalho Cheguei lá Numa casinha muito simples Né Nosso irmão lá Ele é padrinho Assim como eu sou padrinho Hoje cheguei ao ponto Né De também fazer os trabalhos Né Fundar o instituto Cheguei lá Eu entrei na sala Assim Tinha quadro de Krishna Quadro do Mestre Jesus Né Tinha A imagem De Nossa Senhora Imanjá Né Nossa Senhora da Conselha Então tinha todas as Nossas Senhoras ali Né É Toda A unificação de todas as Egrégoras no lugar São nossos Mas aqui tem Tem um quadro de Umbanda Tem um quadro de Buda Tem um quadro de Né Eu pensei Nossa Aqui é um lugar bom Porque aqui não tem preconceito Há nenhuma religião Há nenhuma religião Que é o que a gente tem que destruir É o preconceito Porque destrói o preconceito Vem o respeito Né Porque você não pode Né Ter um preconceito A religião dos nossos irmãos da África Porque o candomblé Porque a Umbanda Porque isso Porque aquilo Você está desrespeitando Uma nação inteira Que é uma falta de respeito Então o preconceito Ele deve ser quebrado Então bom Eu pensei Bom ali Aqui é um lugar bom Eu sentei lá Ele que deu uma palestra Assim Uma explicação De como é que tinha que se comportar No trabalho Que era ficar sentadinho Né Né Olhos fechados Ouvindo a música E tocam músicas A meditação Com o uso Da bebida Sagrada Chamada Ayahuasca Aí ele serviu lá Né O copinho Tomei Copinho e tal Aí Comecei a me sentir melhor Né O que me deu um certo Eu não estava muito bem Naquele dia Até alinhar os chakras E tal Me senti um pouco Meio tontinho Mas daí tá Daqui a pouco Muito bom Foi Eu fui Muito longe Adentrei É o meu autoconhecimento Então a partir dali Fazem sete anos Já que eu comumo Ayahuasca Né Há três Que eu tenho Fundado o instituto Onde atendo Eu e minha companheira Que ela cuida das irmãs Né Ela Ela cuida das irmãs Eu cuido dos irmãos Né A gente faz os trabalhos em casa A gente abre as portas Da nossa casa Né Também a gente faz trabalhos Na natureza Na praia Nas cachoeiras No campo Né Então pra que isso? Pra poder ajudar As pessoas Aquelas que querem se ajudar A se tornarem pessoas melhores Mas para aquelas que querem Não querem ir pra curtir um barato Porque a bebida Ela vai chegar num ponto Que você O coração Você vai ficar numa frequência De amor universal E você vai sentir Vai sentir muito bom Muito bem Né Então o que acontece Pessoal Antes de chegar no trabalho Será que eu Será que eu Será que eu Vou passar mal Será que eu não vou Aí passa por todo o processo Né O trabalho E depois do final do trabalho Não querem ir embora Né Aí tem que mandar o pessoal embora Né Todo mundo quer ficar Nós estamos nos aproximando Do nosso intervalo Dos apoiadores culturais A continuação Então seguiremos Com esse assunto Tão interessante Nós adentraremos Alguns detalhes maiores No último bloco Temos um vídeo Muito bonito Dos dos hinos Que tocam Durante os trabalhos realizados Eu quero lembrar vocês Depois nós entraremos Nisso também Que o Gustavo Veio convidado Meu voluntariamente E que o trabalho Todos esses trabalhos Que eles fazem É voluntário também Sim É voluntário Não existe cobrança nenhuma Porque isso é uma das questões Que nós trataríamos A continuação também Então fiquem conosco E sigam aqui Aprendendo com nós Que com certeza Vocês serão satisfeitos Do que ouvirão Tá Até logo